Oi, baronês. Oi, eu vim aqui pra falar com o barão sobre a mina d'água. Mas aí quando eu entrei... Aí quando eu entrei, eu olhei pro olho da senhora... Ricardo, meu marido não está em casa. Portanto, se esse assunto... A verdade, baronês, é que eu abri mão da mina d'água por causa da senhora. Por minha causa? É, por causa da senhora. E a verdade é que é verdade. É que eu vim aqui, baronês, só pra ver a senhora. É isso. Eu vim aqui só pra ver a senhora, baronês. Você veio me ver. É, baronês. Eu vim lhe ver. Eu vim lhe ver porque eu não paro de pensar na senhora, baronês. Olha, todo dia eu penso. Todo dia eu penso na senhora. Toda noite. Toda noite eu sonho com a senhora. Toda noite eu sonho, baronês. Olha, eu sei que é loucura isso. Eu sei que é loucura, mas eu não posso evitar. Meu Deus do céu. Eu queria muito, eu queria muito que a senhora soubesse como eu respeito a senhora. Eu respeito muito a senhora, baronês. Eu juro. Eu juro pelo caramelo que tá lá fora. É meu melhor amigo. Pelo amor de Deus, baronês. Não leve a mal que eu vou lhe falar. Olha, mas eu quero muito que a senhora saiba. Por favor, Ricardo, não fale mais nada. Não, decididamente o senhor parece que não regula bem da cabeça. Senão não estaria me falando essas coisas. Eu sei. Quer dizer, eu não sei. Eu não sei o que foi que me deu, baronês. Eu não sei explicar o que foi. Eu não devo regular bem na cabeça. Mas eu queria muito que a senhora soubesse, baronês. Que olha... Ricardo, por favor, vá embora. Baronês. O barão não está em casa. Eu não deveria ter recebido o senhor, por favor. Olha, me perdoe. Me perdoe se eu causei algum constrangimento pra senhora. Eu pedi pro baixão avisar minha chegada. Eu pedi pra ele anunciar. Ele avisou. E eu permiti que o senhor entrasse. Mas agora eu já me arrependi. Eu não pensei que eu... Eu não pensei que eu fosse ouvir essas coisas do senhor. Eu lhe peço perdão por isso, baronês. Eu não quis lhe ofender. Mas me ofendeu. Eu sou uma mulher casada, Ricardo. Muito bem casada. Eu sei. Eu sei disso, baronês. Olha, muito bem. O barão. E se a senhora quiser... Se a senhora me pedir... Eu vou embora e nunca mais volto. Será um favor. Por favor. Baronês. Eu devo mesmo ter perdido o juízo. Me peço perdão. Me perdoe. A única coisa que eu não queria nesse mundo, a única... Era de ofender. Tem que pôr sua licença. Tem que pôr sua licença. Não é possível que ele esteja apaixonado por mim. Meu Deus. Mas ele... Ele é só um menino. É só um menino. Será que eu me encorajei com a minha atitude? Será que eu disse alguma coisa que ele possa ter entendido mal? Que loucura? Quê adosiva. Que loucura. Quê adosiva.